Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso especial, o nosso documentário A Mulher de Aço. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como a Dama do Gesso. E eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha jornada, a visão do mercado e como você pode crescer e se desenvolver no mundo do Steel Frame. Qual você considera que é o impacto do seu trabalho no desenvolvimento do sistema de construção do Steel Frame? É engraçado, quando eu comecei com a Dama do Gesso, eu comecei meio desacreditada. Eu fiz um canal no YouTube, comecei a gravar alguns vídeos e aí eu vi o poder da internet. E aí o poder que eu tinha e o conhecimento que eu tinha, que poucos tinham, poucos dominavam. E eu fiquei perplexa. Eu comecei a ver que o pouco que eu compartilhava já impactava muito a vida das pessoas. Já dava muita clareza para clientes que buscam construir. Já dava muita clareza para construtores que buscavam sair da alvenaria e ir para outro método construtivo. Já ajudava muito diversos profissionais de montagem, diversos arquitetos, engenheiros. E eu fiquei, gente, não é possível. E aí falam que isso é o mal do especialista. Quando a pessoa domina muito o assunto, ela acha que todo mundo sabe daquilo. E eu comecei a ficar chocada. Eu falei, não, mas como é que as pessoas não sabem disso? Como é que as pessoas não sabem que existe o parafuso autotarrachante, o parafuso ponta-broca, que a gente tem a cabeça trombeta, panela, lentilha. Não, cestavada. Todo mundo sabe disso. E é muito engraçado, porque quando eu comecei, eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a postar um vídeo, eu comecei a postar outro vídeo. E eu comecei a ver que as pessoas realmente não entendiam. Falei, não, bora ajudar essa galera. Eu só pedi treinamento e comecei a dar treinamento, né? E eu comecei a falar sobre produtos. Então, foi muito bacana, porque desde o começo eu fechei uma parceria super legal com a Sangoban. A Sangoban, desde o começo, né, eu já era cliente deles. As minhas obras eu já fazia com materiais deles. Eu falei, ó, tô com esse projeto agora de divulgação de sistema. A ideia foi de um mercado. Vocês estão dentro? Eles, não, vamos embora. Eles não estão dentro. E eles me ajudaram, tiveram desde o começo comigo, né? E aí eu começava a falar de produtos e falar sobre soluções. E as pessoas começavam a adotar aquelas soluções. Elas começavam a seguir o que eu tava falando. Era um negócio tão doido que eu já escutei diversas vezes. Cliente fala, não, eu vou usar isso aqui porque a Helena tá falando. E aí apresentava outra solução e ele diz, não. A Helena nunca falou dessa solução. Eu vou fazer diferente do que ela tá falando? E eu acho que o legado da Dama do Gesso vem isso. Vem de mostrar novos produtos, novas soluções construtivas. Problemas que podem acontecer na obra e como você lidar com esses problemas. O que dá certo e o que não dá certo. Soluções estruturais diferentes. Como gerir a sua empresa. Gente, quantas vezes eu escuto mensagens de pessoas que começaram a se reposicionar no mercado depois que participaram de algum treinamento, assistiram algumas coisas de vídeo. Então realmente eu acho que a Dama, ela veio pra abrir portas, abrir mundos e expandir o mercado, né? Eu acho que o grande legado é isso. O que eu mais pretendo é deixar boas empresas no mercado. Empresas verdadeiramente profissionais. Empresas que cobram um preço justo do cliente. Empresas que entregam serviços de qualidade. Porque a gente tem muita gente fazendo besteira por aí. Igual a novenaria tem prédio que cai o tempo todo. Em Steel Frame a gente também tem gente que faz besteira, né? Empresas que entregam boas soluções estruturais, bons projetos. Então é o que eu falo, né? A Dama tá aqui pra formar, capacitar e garantir que o mercado vai crescer com saúde. Porque não adianta eu no começo fazer errado. Se eu tô começando errado, lascou o trendizando a todo. Então a gente tem que começar certo desde o começo. E o meu papel é garantir que as empresas consigam começar corretamente. Entregando qualidade, né? Entregando garantia, entregando soluções. Eu não esqueço quando eu comecei a falar de Glass Rock X. Pessoal maluco, placa de gesso na chuva. Desmancha, o sol... E eu fui falando, eu fui falando, porque é um material que eu acredito. É um material de antes de ter no Brasil, eu importava. E utilizava das minhas obras. Hoje, hoje, é uma das soluções de fachada mais utilizadas nas obras de chuprem. Olha que loucura! E a gente tá falando em um curto espaço de tempo. Então a dama do gesso, ela vem pra isso. Ela vem pra dar solução, pra mostrar os benefícios, mostrar por que usar alguma coisa, né? E o meu objetivo é esse. Ter cada vez mais empresas capacitadas, né? Com a habilidade de atender, crescer e expandir o mercado do chuprem por todo o Brasil. Como você gostaria de ser admirada no contexto da história da construção civil? Olha, você sabe que eu tenho muita vontade, né, gente? De conseguir realmente computar... E é difícil, né? É difícil computar isso. Mas computar todo mundo que a gente já impactou, né? É difícil. Mas eu gosto muito de pensar que eu sou uma pessoa, né? Que conseguiu ajudar diversas pessoas de alguma forma, né? Eu acho que eu quero ser lembrada não pela pessoa que fez um cinema, tá fazendo um prédio, que fez a casa em 15 dias, né? Que fez 300 metros em 30 dias com a Larissa. Olha que maluquice, gente! Eu não sei o que eu e a Larissa Reza a gente foi inventar. Quem faz 300 metros em 30 dias? Uma construção híbrida ainda, né? Parte inloco, parte modular. Duas loucas, né? Eu não quero ser lembrada por isso. Eu quero ser muito lembrada pela Helena, que ajudou outras empresas a se posicionarem. E eu fico feliz porque eu recebo mensagens, né? Das pessoas falando isso. Poxa, você me ajuda a crescer dessa forma? Você me ajuda a desenvolver fazendo isso, né? Então eu sei que eu tô trilhando o caminho que eu mais quero. Então a lembrança não é pelas obras que eu fiz, mas pelas empresas que eu ajudei a formar. Eu acho que esse é o papel mais importante pra mim. Se você quer ser uma dessas empresas, você quer entender o mercado de teto e se desenvolver, não deixa de acompanhar o nosso documentário A Mulher de Aço. A gente vê no próximo episódio. Grandes beijos e até a próxima.